Sangue de Gaúcho Projetos culturais E programas aqui Pela TV de Chim, pelo nosso canal no Youtube Que é o programa TV Sangue de Gaúcho Estamos de férias Nando em contas também merecemos Fazer aí alguns programas especiais E hoje o programa vai ter várias atrações Nos acompanhem Prepare o mate, bem tope tudo E vamos assistir esse programa De férias Perdi minha gaita velha Nunca mais eu pude assar Por isso eu faço um apelo A quem minha gaita encontrar Por isso eu faço um apelo A quem minha gaita encontrar Chorava numa vaneira Quando só ela chorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Certa vez eu fui tocar Lá na cancha Tô de ideia Entretou-lão nas carreiras E ó, na gaita velha Se entretou-lão nas carreiras E ó, na gaita velha E ó, na gaita velha Que parece uma buzina Bandango tá bonito Vem aqui na tche menina E o bandango tá bonito Vem aqui na tche menina Vem aqui na tche menina E o bandango tá bagual Vai um abraço apertado Aos donos de Blumenau Vai um abraço apertado Aos donos de Blumenau O povo de Blumenau Cada vez mais se levanta Vão mandando o nosso abraço Pra os amigos da bailanta Vão mandando o nosso abraço Pra os amigos da bailanta Aos amigos da bailanta E a gaita faz o floreio São amigos de verdade Do chiquito e do bordonei São amigos de verdade Do chiquito e do bordonei Especialmente pro meu amigo Pedote Programa Sangue de Gaúcho Vá uma canção que é um sucesso, Gaúcho Com certeza todos sabem Cantarão junto aí As roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mamãe contracting Umaама de garopa Uma bomba Sai e me desce Queria boina Pargata E outra sombra E outra sombra Com banheiro Pra me ajudar Outras vacas Com meu pediço Sorgueiro Ei, te dê uma traboada Que o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas Algo bilhete escrever Pra que a filha do seu tempo saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gai da liu Vai com braços Pra ver o rumo que sai Quantas vendido no ar e creme E as horas do vídeo cai Nesse vermelho e guaiata Comparas lá no Uruguai Pra que digam quando eu passe Saiu igualzinho com o pai Que me digam quando eu passe Saiu igualzinho com o pai E se Deus não acharam muito Tanta coisa que eu pedi Aproveite que eu me separe Nesse branco onde eu nasci Vem me desperte E se eu me desperte E do meu sonho negrinho E de novo eu puja permita Que eu nunca saia daqui E de novo eu puja permita Que eu nunca saia daqui E de novo eu puja permita Que eu nunca saia daqui E de novo eu puja permita Que eu nunca saia daqui 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 Santa é nosso, todos juntos em um só compasso, todo mundo no mesmo abraço. Erechim, quero nota de serviços. Você contribui com Erechim, ajuda o Santa Terezinha e ainda concorre a prêmios. Todos juntos em um só compasso, todo mundo no mesmo abraço. Prefeitura de Erechim, Secretaria da Fazenda. Meus amigos, estamos vendo aí imagens de vários artistas, estamos em férias. Esse mês de janeiro teremos aí várias atrações. Quero agradecer a você que nos acompanha há oito anos, agora em 2024. Estaremos completando oito anos que estamos com o programa na TV Erechim e nas nossas redes sociais. Seja no Facebook, no Instagram ou então nosso canal no YouTube. Eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, curta o canal e compartilhe com os seus amigos. Lembrando que lá no canal do YouTube nós também temos Culinária. O programa de Culinária são mais de 180 receitas. Culinária, todo sábado um programa novo. Temos também projetos culturais, falando sobre os bons seios do Uruguai. Histórias do Sul contadas em prós e versos. E o Receitas da Nossa História, que foi um belo projeto. Agradecer a todos que participaram conosco desses projetos culturais e do programa em TV Sangre de Auxa. Vamos para mais atividades, afinal de contas, é férias, mas você quer ver música. E eu vou mostrar. O prato O prato O prato O prato Tem um batango, vem a cuidar dessa cara no chão Divino disse que no rosto do bolado Tem um batango, vem a cuidar dessa cara no chão Só nem com o Mário que se agarra dos arreios Se dotar eu me ponenho, já de cá, mas tô na mão Só nem com o Mário que se agarra dos arreios Se dotar eu me ponenho, já de cá, mas tô na mão Alô, Rosário! Mônica! Eu fui criado na incessa da Lorena e Pai Domba tem o segredo que eu entendo meu amor Eu fui criado na incessa da Lorena e Pai Domba tem o segredo que eu entendo meu amor Eu vou no queixo pra depois, não manda embaixo e conheci Eu quebro o cacho pra saber quem eu sou Eu vou no queixo pra depois, não manda embaixo e conheci Eu quebro o cacho pra saber quem eu sou Eu quebro o cacho pra saber quem eu sou Eu vou no queixo pra saber quem eu sou Eu quebrado umaiedade que solta né Por isso vivo, tá olhando com a sujaria Mas nem brincarei o dia, já sei ali na decorre Por isso vivo, tá olhando com a sujaria Mas nem brincarei o dia, já sei ali na decorre Passo no fodro, um amigo dos arreios Arrebentar pelo meio, saiu na parte maior Passo no fodro, um amigo dos arreios Arrebentar pelo meio, saiu na parte maior Alcantino que tá na festa acompanhando Essa bandeira antiga e bem da fronteira O autor não se sabe, mas é de primeira De tua cavadeira grossa, minha pinjou na sala Num toque de guapa, gatita bem balada E não existe mais grossa que esta bandeira Da manhã do ganso ou na bolvadeira Menina, dance comigo, que é do meu agrado A bandeira grossa, não sei tão lagrado Enquanto os tempos passados que morem na raza Todos já tocavam a bandeira grossa Hoje os tempos mudaram Ficou a saudade Mas trouxe a bandeira Morar da cidade Bem meus amigos, o programa está chegando ao final Estamos em férias, por isso estamos mostrando Várias imagens de vários artistas Vários eventos É um programa especial de férias Eu volto com certeza em fevereiro, começo de março Temos de volta com novos programas Agradeço a você que nos acompanha Todo domingo na TV Lixim Ou então pelo nosso canal no YouTube TV Sérgio Gaúcho Em qualquer parte do mundo Obrigado e voltamos na próxima semana Até lá Menina, família essa que vem em prol da cultura Da tradição Conquistando novos amigos e aumentando cada vez mais Esta grande família que hoje é realidade Um sonho lindo se tornou realidade Porque a coragem e o respeito de um homem Encontrou o seu valor Parabéns, em nome de Esquipe Bordoneio A grande academia de danças Que menina Hoje não está chovendo Mas na fronteira Em dia de chuva A gente baila Pendecolatada Quero que a povo me abraçada Nesse bonito Pendecolatada Pendecolatada E se não souber dança Pendecolatada 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 Graça e sem sal Quando rouba a estrela dada A quinta chaleira já quase no garantia Eu me encolharei o que ele chama de estremaria Enquanto a saradura vai cantando em pôneada Mas o trono é todo sorra Ela não fica tem que crescer o ponto vazio Na boca da noite me apareceu E vem-me já pra tudo em casa Pra te dar qualquer chamada Reformando a namorada Uma beira de um corredor Num lado de um somador Mas vamos rodar e acertar Não me abramando o estado E sigo a minha premerada Eu me encolharei o que ele chama de estremaria Enquanto a saradura vai cantando em pôneada Escutou que todo sorra Ela não fica tem que crescer o ponto vazio Na boca da noite me apareceu E vem-me já pra tudo em casa Com a chata da chonada Vem pra loja que foi feita pra você Na Lojas Becker você encontra tudo o que precisa pra sua casa E ainda escolhe a melhor maneira de pagar São mais de 70 anos e mais de 260 lojas Oferecendo produtos de qualidade E um estoque cheio de produtos Que vão chegar super rápido na sua casa Móveis pra casa toda Eletrodomésticos e eletroportáveis Que vão facilitar o seu dia a dia Smartphone, fazar, materiais de construção E mais uma infinidade de produtos pra sua casa Vem comprar barato Vem pra Becker Este recado é para condomínios e síndicos Pintura programada Truilha Tintas Centro de Pinturas Garanta o melhor preço agora Pagando em até 10 vezes A Truilha Tintas tem as melhores soluções Toda linha antimofo Bloqueadores de umidade Produtos para tratamento de trincas e fissuras Tintas emborrachadas Renner Com 800% de elasticidade Pintura programada Truilha Tintas Centro de Pinturas Sempre uma loja pertinho de você Pós-graduação Uri Erichin Viva aqui seu novo mundo Presencial ou 100% EAD Inscrições abertas Uricer.edu.br Barra Pós Pós-graduação Uri O conhecimento muda sua vida Pós-graduação Uri Pós-graduação Uri Há mais de 20 anos no mercado Com suas amplas instalações Em Erichin, Rio Grande do Sul Raça Campeira A encilha completa para o seu cavalo A pilcha para peões e prendas Desde o recém-nascido ao Xiru Fábrica própria de botas, botinas E chinelos campeiros Belíssimos tapetes em couro Artigos para presente Creme e graxo Garantia de vida longa Para artigos em couro Raça Campeira Qualidade e tradição Vem pra Cate Para você que quer fazer o seu próprio pão Aquela massa fresquinha Ou até mesmo aquela bolacha Com a receita da nona A Bigolar fabrica máquinas Para fazer massas, pães, bolachas E também serras para carne Com moedores É simples, é prática É Bigolar Máquinas de qualidade fabricadas Em aço e inox Na linha doméstica e industrial Além de outros equipamentos Para tornar a sua vida mais fácil Bigolar Produtos feitos para durar Você encontra nas melhores lojas Da sua cidade Música 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 Música